Bom dia a todos. O Brasil tem 45 mestres e doutores surdos. Nós temos pesquisado intensivamente a questão da educação de surdos. Vivemos, vivenciamos uma exclusão profunda. Nós tínhamos, antes das proibições do Congresso de Milão, em 1880, uma proibição inclusive do uso da língua de sinais. E por 100 anos a língua de sinais foi subalternizada. E o resultado da educação de surdos, qual foi? Foi um resultado do mesmo, da falta do desenvolvimento das pessoas surdas. E agora, com o reconhecimento da lei da Libras, nós temos que lembrar o artigo 24 da Convenção que nós somos cidadania linguística e que nós temos o direito sim de ter uma educação na nossa língua. E claro que crianças, elas precisam de nós, porque já vivenciamos toda essa opressão para defendê-las, para que elas tenham sim o direito de serem escolarizadas na sua língua. Vem com a ele! Obrigada, Mariana, para concluir.